No último dia 6 de janeiro, enquanto estava num bar com amigos, o ex-delegado da Polícia Civil, o José Tadeu Vargas, acabou sendo baleado com um tiro no tórax e acabou não resistindo e vindo a óbito. De lá pra cá, dois suspeitos já foram detidos, já foram encaminhados e estão no presídio. Um outro suspeito, nós estamos aqui, agora exatamente em frente à DIC, que é a Divisão de Investigação Criminal do município de Criciúma. Jean, pode mostrar exatamente, estamos aqui agora neste momento em frente à DIC, porque a qualquer momento nós estamos aqui apenas aguardando, porque o outro suspeito, aquele que de acordo com o advogado de defesa foi quem atirou e quem matou o delegado Vargas, está pra chegar a qualquer momento, por aqui, através aqui da rua Santos Dumont, da avenida Santos Dumont, que fica aqui no bairro São Luís, no município de Criciúma. E nós estamos aqui exatamente em frente ao portão da DIC, da Polícia Civil aqui do município de Criciúma, aguardando a chegada deste provável suspeito de ter atirado e ter tirado a vida do delegado Vargas no último dia 6 de janeiro. Nós estamos aqui aguardando, porque a qualquer momento ele pode estar chegando aqui na DIC para se entregar à polícia por esse crime cometido no dia 6 de janeiro, quando ele acabou atirando contra o delegado Vargas. Bom, aqui agora é o exato momento em que vai chegando aqui na DIC, a divisão de investigação criminal, um dos prováveis suspeitos aqui de ter assassinado o delegado Vargas, crime que ocorreu aqui em um bar aqui da cidade de Criciúma, vai entrando aqui agora, se apresentando à polícia. Os agentes já estão todos aqui agora, esperando o suspeito que a princípio é um menor de idade. Está aqui, na sede da DIC, no município de Criciúma. Bom, nós estamos vendo aqui agora, no momento em que o carro entra no estacionamento, a gente veja algumas pessoas saindo ali que provavelmente são familiares, né, uma senhora de azul, tem um outro senhor também, deve ser os familiares desse jovem que desce. Ele é conduzido do outro lado, onde tem um advogado também, você vê na porta do carro, e ele vai descendo, você está vendo aí de camisa preta, bermuda vermelha, ele vai sendo conduzido. A gente vê que tem muitos agentes da polícia civil também aqui, aqui da DIC, que é a divisão de investigação criminal do município de Criciúma. O jovem, ele entrega algo na mão ali, porque provavelmente é o seu pai, né, ele entrega alguma coisa ali na mão, agora ele se escora em um dos carros que tem aqui, bota a mão na cabeça. E um dos agentes de investigação aqui da DIC, ele acaba revistando também esse jovem, né, que está ali agora com a mão na cabeça, agora bota a mão para trás também. A gente vê que tem três agentes da polícia civil que estão aqui neste momento acompanhando, fazendo toda a condução desse caso. A gente vê a movimentação toda ali agora, o momento em que o jovem vai sendo conduzido para dentro da sala, da sede aqui da DIC, que é a divisão de investigação criminal do município de Criciúma. Os agentes vão o acompanhando, né, ele está ali com as mãos para trás, né, lembrando que ele é menor de idade, ele vai aqui, está chegando para prestar um depoimento aqui na sede da DIC, no município de Criciúma. Seus familiares também vão entrando aqui juntamente com ele para fazer todo o acompanhamento. Bom, o portão já está fechado aqui agora. O suspeito de ter assassinado o delegado Vargas já foi conduzido ali pelo seu advogado, já está aqui no interior. Se entregou já aqui para a polícia civil na DIC, que é a divisão de investigação criminal aqui do município de Criciúma. E nós vamos continuar agora aqui em frente à sede da DIC aqui no município de Criciúma, aguardando, quem sabe, uma palavra dos delegados responsáveis aqui, doutor Yuri, ou outro delegado que também esteja na investigação do caso, ou quem sabe até do próprio advogado de defesa desse jovem que acabou se entregando para a polícia nesta tarde de terça-feira aqui no município de Criciúma, após ter cometido supostamente este assassinato. Ele supostamente tenha atirado contra a vida do delegado Vargas, que acabou fatalmente o assassinando no dia 6 de janeiro, enquanto estava em um bar aqui na cidade de Criciúma. Fechado aqui. Ele já foi conduzido, conforme você viu nas imagens, mas nós vamos continuar aqui aguardando qualquer movimentação em frente à DIC, que é a divisão de investigação criminal do município de Criciúma. Bom, e nós estamos saindo aqui agora da frente da DIC, que é a divisão de investigação criminal do município de Criciúma, aonde ficamos praticamente toda tarde desta terça-feira em regime de plantão. Após um jovem de apenas 16 anos de idade se entregar para a polícia, em razão aí de ser o suposto autor do assassinato do delegado Vargas no último dia 6, ele acabou se entregando aqui na sede da DIC do município de Criciúma, aonde ficou e está nesse exato momento prestando todos os depoimentos todos os esclarecimentos para a polícia civil aqui aos cuidados do doutor Yuri Micheluzzi, que é o delegado que está responsável pela condução das investigações deste caso da morte do delegado Vargas, que é um delegado aposentado da polícia, era um delegado aposentado da polícia civil, acabou se aposentando no ano de 2017 e foi fatalmente assassinado. Juntamente aqui com a apresentação desse jovem, nessa tarde, aqui em frente da DIC, ele acabou trazendo juntamente consigo outras duas armas, ele trouxe duas armas e entregou também essas duas armas para a polícia civil aqui do município de Criciúma. Uma das armas foi a arma utilizada no crime, a arma que fatalmente acabou assassinando o delegado. A outra arma era a própria arma do delegado Vargas, que estava ali juntamente com ele, e eles acabaram fazendo a condução e levando essa arma, juntamente os bandidos, os criminosos levaram essa arma. Todas as duas foram entregues e apresentadas aqui para os policiais civis aqui na DIC, aqui do município de Criciúma. Neste momento, o jovem está aqui dentro, juntamente com sua família, com seu advogado de defesa, com todos os agentes da polícia civil e também com o delegado doutor Yuri Micheluzzi, que estão todos aqui em depoimento, mas agora aguardando também o parecer da justiça, uma medida provisória, preventiva, para que possa fazer a condução deste jovem. Vamos repetir, vamos salientar, ele tem apenas 16 anos de idade, então tem toda uma condução diferenciada por se tratar de um menor de idade, de um adolescente de 16 anos, que foi quem, de acordo com as informações que obtivemos, praticou esse ato criminoso. Foi dele que, supostamente, saiu o tiro que atingiu o tórax, que matou o delegado Vargas, no último dia 6 de janeiro, aqui no município de Criciúma. Conversamos aqui com o delegado doutor Yuri Micheluzzi, que de forma muito simpática e educada, nos disse que, nas próximas horas, nos próximos dias, ele faria contato com a reportagem do Linha Verdade para estar dando maiores esclarecimentos sobre este caso. Está tudo muito cedo ainda para dar qualquer tipo de informação, uma vez que esse jovem se apresentou aqui nesta tarde, então ele não quer dar nenhum tipo de declaração para que, neste momento, não venha atrapalhar a condução das investigações desta situação que se apresentou nesta tarde. Ele acabou se apresentando à justiça nesta tarde à polícia civil aqui do município de Criciúma. E, de acordo com as informações que temos, ele se apresentou como o autor. Esta é a informação que temos até o presente momento. Este jovem se apresentou como o autor do assassinato do delegado Vargas, acontecido no dia 6 de janeiro, aqui no município de Criciúma.